Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu queria falar que meu Green Pass já ficou pronto, já tá tudo certo e eu tô na hora do meu almoço e hoje vou levar vocês para conhecer a cidade de Luca, essa porta aqui, que se chama Porta São Pedro, é uma porta muito antiga e praticamente você tem que passar por dentro dessa porta para poder para poder entrar dentro a cidade de Luca, que é uma cidade muito linda e uma cidade histórica. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Agora eu vou entrar aqui no no ofício no correio, porque eu tenho que fazer umas coisas e eu vou filmar para vocês lá dentro como é que é o correio. Vou mostrar para vocês como é que é que é posta. É tudo muito bem organizado, tá tudo muito limpinho, gente. E olha a fila. Não tem quase fila. Olha que coisa maravilhosa, né? O nosso ofício postal. aqui é a parte do caixa eletrônica, onde a gente retira o dinheiro. Essa aqui, gente, é o nome dela é Quisa de São Martino. Praticamente dentro dessa igreja tem a imagem de Jesus com o rosto coberto e que geralmente eles descobrem em setembro. Vou mostrar para vocês. Olha só, os tênis estão tudo em promoção. Aqui também, ó, as botas de dona. Tá tudo na promoção. Inclusive eu quero vir aqui que eu eu quero comprar uma bota para mim, que eu vi no outro dia. Adorei. Aqui também, ó, na promoção. Gente, eu tô sempre aqui na cidade de Lucca, dentro o muro. Hoje, de segunda-feira, a loja, é... As lojas são quase todas fechadas de... Da parte da manhã. Agora eu vou entrar aqui na farmácia. Vou mostrar para vocês que eu vou comprar, pegar o meu remédio da pressão. Olha a farmácia. Já entrei na farmácia, peguei o meu remédio. É hora que a gente vai entrar numa via, que é uma via muito famosa aqui em Lucca, sabe? Se chama Via Filungo. Vou mostrar um pouquinho para vocês dessa rua. Então, falei que eu ia lá naquele restaurante, né? Onde eles me botaram... Me pediram para sair, né? Porque eu não estava com o Green Pass, mas só que eu não vou, não. Vou no outro restaurante aqui perto mesmo. Porque, senão, depois vai ficar tarde para mim, não. E vou levar vocês para acompanhar, tá vendo? As lojas aqui... Ah, então. Aqui tem uma loja de doces. Aqui tem outra loja de sapato. Também com desconto, com 50% de desconto. Olha. Hoje, geralmente, de segunda-feira, não tem muita gente aqui. Não tem nem muito turista, porque as lojas estão fechadas. Então, eles... Tem quase ninguém. Tá por 70% de desconto, tá vendo? Custava 140 euros, tá por 70 euros. Olha, que lindo. Eu gosto muito também dessa marca de sapato, Geox. Ele faz o teu pé respirar, tá vendo? E ele tá com 50, 40 e 30% de desconto. Bom, gente. Os restaurantes estavam quase todos fechados. Mas que é porque hoje é segunda-feira e há vezes domingo também. E... Nada, eu vim aqui no restaurante. Já vim duas, três vezes aqui. É um restaurante vegano, não. E vou comer um cuscuz. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, esse é o prato que eu escolhi. Que é um cuscuz. Um cuscuz vegano, né? Não tem carne, mas é um prato bem bonito e gostoso. Com um pouquinho de focaccia e água. Esse aqui, o restaurante é bem simples, gente. Bem simplesinho. E você pode comer aqui com 70 reais. Você come um prato desse grandão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí